Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje é terça-feira Marcelinho chegou hoje E eu estou aqui ó, praticamente de pijama Porque eu falei, cara Se eu não gravar esse vídeo, a gente vai ficar sem vídeo hoje Por que que acontece? Eu gravei a chegada, só que a gente Marcelinho tá dormindo agora, né? Que ele fez um longo voo E a gente tem a venda se forrar à noite Então eu quero juntar tudo Pra vocês verem a gente também, de cara boa Gente, eu tô sempre de cara boa, mentira Gente, tô aqui de cara lavada Na maior cara de pau deste mundo Mas é com muito amor, só pra não deixar vocês sem vídeo Entendeu? Então aí amanhã vocês acompanham Esse vlog da chegada Mais a se forrar e tal Porque eu vou juntar tudo no mesmo vlog E aí eu pulei uma etapa e vou mostrar pra vocês Comprinhas e preseitos Que eu ganhei da Itália Eu tava de sozinha na mala do Marcelinho, inclusive Não reparem na bagunça ali atrás Depois ele vai mostrar pra vocês as coisas que ele comprou Eu já tava organizando tudo Colocando coisa pra lavar e tal E já tirei as minhas coisas Que eu já sabia que eram minhas Entendeu? Pra já aproveitar e mostrar pra vocês E a gente não perder tempo E vocês não ficarem sem vídeo Se esse é o primeiro vídeo aqui no canal Se inscreve Vamos ficar juntinho Tá? Conto com vocês Já deixa o seu like aí embaixo Mesmo com a minha cara lavada Com a maior cara de pau deste mundo E bom, vamos começar Vou mostrar pra vocês Tem presente Do Marcelinho Tem presente da Drica Minha leitora Minha seguidora querida lá de Roma Que eu encontrei quando eu fui pra Roma Enfim Tem várias coisinhas gostosas De comer De usar na carinha Que eu comprei Que eu ganhei Enfim Vamos lá Bom gente Vou começar mostrando As coisas que a Drica me mandou Que eu preciso botar Essa trufa na geladeira Né? Já que eu já falei Drica me mandou trufas Gente Isso aqui é muito delícia Pra colocar na massa Se você tiver outra forma De usar trufa Outro lugar que você coloque trufa Me conta aí embaixo Porque eu só consigo usar trufa em massa Mas eu amo isso aqui Em petisco também Melzinho trufado e tal Fica delícia Ela mandou esta trufa aqui Delicinha Deixa eu ver se dá pra Focar aqui É uma trufa que vem Meio que conserva Tá vendo? Tem várias trufinhas aqui dentro Na real E aqui no Brasil Essas coisas são Dificílimas de achar E quando acha Custa uma fortuna, né? Então agora eu tenho Um pequeno estoque de trufas Vocês já vão entender porquê Aí além da trufa A maluca Me mandou dois drinks Esse lambrusco Que delicinha Vou esperar uma ocasião especial Olha essa garrafa Que coisa mais linda Vai ficar ali decorando o bar Vou esperar uma ocasião É um muito especial Pra degustá-lo Né? Porque um lambrusco italiano Assim é chique demais Né, Maurício? Fala sério E ela mandou também Bellini, gente Isso aqui é uma delícia Eu tomei Não lembro com quem Em algum lugar fora Não lembro com quem foi Que adora isso aqui E é tipo um drinkzinho Muito levinho Delícia pro verão Então eu também vou guardar Pros dias mais quentes Né? Porque estamos aqui Nos dias meio frios Isso aqui é a cara do verão, gente Uma delícia Eu acho que tem aqui no Brasil Ah, lembrei Quem é que gosta? A Elie, mãe do Davi Ela adora isso aqui Lembrei Lembrei, Elie Vou chamar você Pra gente tomar junto Aí, gente Continuando na parte comida Que é pra finalizar E eu guardar de novo Na geladeira Marcelinho também me trouxe Trufa de presente O povo sabe que eu gosto de cozinhar E sabe que eu gosto de uma trufa Aí Marcelinho comprou lá em Londres Ela aparentemente é enorme Ela vem nesse potinho É Mas dá pra sentir o cheirinho dela Aqui de fora, gente É um babado Eu estou louco Para usar essa trufa Ralar assim na massa Uma massa especial Que eu vou fazer Vocês já vão saber O porquê que eu vou fazer Uma massa especial Enfim Temos duas trufas Aliás, um monte, né? Porque ali tem um monte Vou comer trufa até Se alguém souber Data de validade Se trufa tem validade Me conta Eu acho que não, né? Porque é um cogumelo Um fungo? Não sei Bom, deixa eu guardar Essa aqui de volta Na geladeira Para não estragar, né? E volto para mostrar Para vocês as coisas de beleza Bom, então vamos lá Coloquei tudo na sacola Da pedigree Entendeu? Eu precisava de uma sacola Grande para colocar as coisas Daí eu coloquei Nessa daqui E aí eu vou pegando aqui Gente, vou mostrando Para vocês Esse aqui Marcelinho comprou Para mim lá no comecinho Da viagem Ele estava acho que Em Palermo Quando ele comprou Se eu não estiver muito enganado Tem vlog Aliás, clica aqui Para acompanhar todos os vlogs Do Marcelinho na viagem Isso aqui Quando eu fiz uma gravação Esses dias A maquiadora usou em mim E eu amei demais E aí eu não Eu nunca entrei Na Kiko aqui do Brasil Para ser sincero Procurei nos Estados Unidos Mas acho que as Kikos Pelo menos em Los Angeles Eu não achei nenhuma E aí O Marcelinho falou Ah, estou passando no Maquico Eu falei Nossa, compra isso para mim Isso aqui dá um glow na pele Funciona como um primer hidratante É muito babado Depois vou testar com vocês Acho que farei um vídeo Lá no IGTV Aliás, se você ainda não me segue No Instagram Lúcio queira olhar por lá Vira e mexe Estou postando videozinhos No IGTV Testando coisas novas Então se você quiser ver Algumas dessas coisas aqui Provavelmente você vai Encontrar por lá Estou doido para usar Gente, tem ácido hialurônico Tem uns ativos Que deixam a pele glow Já vou usar hoje No evento Bom, quando o Marcelinho Me contou que ia para Londres Eu aproveitei Entrei no site da Boots Que é a farmácia de lá Que é tipo um CVS Um Walgreens É uma farmácia Que tem um pouco de tudo E fiz algumas comprinhas Não dá para comprar muito Porque a Libra está um pouco cara Mas aproveitei Algumas promoções Por exemplo De lenços demaquilantes Eu estou apaixonado Nessa linha Micellar Da Nivea Gostaram do francês Micellar Eu comprei aqui no Brasil Inclusive Chegou aqui já Nem tinha visto E estou usando Eu achei o lencinho Um pouco Tipo ele meio que se desfaz Vamos ver se o lado de fora É igual Mas de qualquer forma É um bom lenço Ele tira super bem a maquiagem E cara Eu paguei Por 6 pacotes 10 libras Então assim Praticamente Eu pregi um pacote aqui 50 reais Por 6 pacotes 10 reais Menos de 10 reais Cada um Tipo 7 Então super valeu a pena Outra coisa que eu comprei também Que o meu tinha acabado Há um tempão Que eu gosto bastante É o Embryolisse Que é esse hidratantezinho aqui Ó É um ótimo hidratante Pra usar Pré-maquiagem Ele deixa A pele super hidratada E não pesa E tinha um tempão Que eu não usava Daí eu vi Tava em destaque Na Boots Também em promoção Não lembro quanto eu paguei Gente Mas eu acredito Que tenha sido Por volta de 18 libras Mas é o grandão É O de 75ml E aqui Eu fui ver na Sephora Tava tipo 200 reais Então Valeu a pena Né? Ó Ele é grandão E esse hidratante É muito bom É muito power E ao mesmo tempo Deixa a pele sequinha Maravilhoso Isso aqui Gente Na verdade Eu não comprei O Master Link Comprou pra mim Porque eu não consegui Comprar online São lencinhos Antibactericidas Pra limpar O chão Quando a Chloe Faz um xixizinho E tal Eu trouxe um monte Dos Estados Unidos Vocês sabem Mas já acabou E aí ele trouxe Mais um carregamentinho Aqui É Sempre bom ter esses lencinhos Gente Eu gosto de usar Pra limpar o teclado Contador Várias coisas E aí ele trouxe Três diferentes Da Surface Esse aqui é Kitchen Mas todos eles Funcionam pro chão Pro que você quiser Tá? Então temos Três pacotinhos Comprei também Algumas máscaras Pra testar Então temos Essa aqui Pra área dos olhos Da Garnier Que é com Água de coco Temos esse outro aqui Que é com Suco de laranja E ácido hialurônico Que é Petsinho Pra colocar aqui embaixo Temos esse outro Under Eye Brightening Hydrogel Que é da Como é que chama essa marca? Soap and Glory Eu não lembro os preços Gente Eu só comprei lá Tudo que eu vi de máscara Que eu achei interessante E comprei essa outra Aqui da Sop and Glory Também Que é Uma máscara Super hidratante Dessas de Sheet Mask Sabe? Vamos ver se é boa Mas Essas máscaras Custaram super baratinhas Tipo uma libra Aí eu comprei Algumas para testar Queria ter comprado Mais dessas De embaixo dos olhos Mas numa próxima A gente compra, né? Peraí, gente Que eu estou abrindo Que veio tudo embaladinho Comprei umas novidades Para testar Eu adoro Uma novidade, né? Isso que eu vi O site da Abuts Também muito por cima Eu não quis aprofundar Muito pra não gastar Muito dinheiro, sabe? Eu falei Não Vou ser muito sucinto Comprar algumas Coisinhas específicas E tal Bom, comprei Quatro produtinhos De beleza O primeiro deles É esse Glow Tonic Aqui da Pixi Tá todo mundo Falando muito bem dele Eu quase comprei Na viagem Quando a gente estava Nos Estados Unidos Mas aí eu já tinha comprado O Eu tenho do Mario Badesco Eu tenho o da The Ordinary Esses tônicos De ácido glicólico Mas eu ouvi Tanta gente Falar bem desse aqui Tinha a versão Travel Que é esse aqui De 100ml Eu falei Ah, tá Vou comprar pra testar Acho que ele custou 8 libras E cara Falou em ácido glicólico Tô usando Tô testando Porque é por isso Que minha pele tá assim Ó, vocês tão vendo esse glow Sem maquiagem Sem nada Gente, só passei Protetor de manhã E é isso aí É Isso aqui mudou A minha pele Com certeza Eu preciso fazer um vídeo De rotina atualizada, né Não é esse produto, tá gente Tô falando do ácido glicólico É Vou testar esse aqui ainda Depois eu conto pra vocês Aí Comprei também A nova base Da Maybelline Para testar Ela acabou de ser lançada Gente, tá rolando uma perseguição policial ali atrás Não sei o que está acontecendo Só uns segundos Tô gravando meu vídeo Aliás, gente Acho que é o primeiro vídeo desse canal Que eu gravo em pé Dificilmente eu gravo em pé Mas é que tava mais fácil, né Essa aqui é a Dream Urban Cover É uma base de alta cobertura E ao mesmo tempo Leve E ela tem SPF 50 Fator de proteção 50 E antipoluição Só que eu tô achando, gente Que eu comprei a cor errada Essa é a 122 Green Beige Mas se a cor que está aqui na embalagem For realmente a cor dela Aí no vídeo não tá tanta diferença Mas tô achando ela meio escura Não sei Será que eu comprei errado? Ah, dá pra ver Ih, gente Não, acho que vai dar certo Principalmente depois no verão Né? Porque agora no inverno A gente dá uma desbotada mesmo Não que eu seja uma pessoa Que toma muito sol Mas enfim Depois eu vou testar lá no IGTV com vocês Comprei também O Instant Age Rewind Que é esse corretivo Eu tive ele há muitos e muitos anos atrás Só que ultimamente Eu tenho visto tanta gente Falar dele Tanta gente usar ele E tava rolando uma promoção na Boots Que você comprava Três produtos da Maybelline E o mais barato saia de graça Uma coisa assim Aí eu falei Ah, tá Vou levar ele Vou usar ele novamente Pra ter novas opiniões Ver o que eu acho dele Comprei na cor 03 Fair E esse aqui acho que acertei em cheio Vai dar super bom E aí Comprei também Esse sprayzinho Que eu não tinha visto Nem nos Estados Unidos Não sei A Maybelline Ela tem umas coisas que Tipo, no Japão Só tem no Japão Na Argentina Só tem na Argentina No Brasil Só tem no Brasil E eu nunca tinha visto esse aqui Que é o Dream Setting Mist Peraí Vamos socar muito bem Eu já usei a base Dessa linha Dream Setting E eu gosto bastante E aliás Tem muitos anos que eu não uso E aí eu comprei isso aqui Que é cheirosinho É um spray de acabamento Que deve dar uma luminosidade na pele Agora já não é mais natural Entendeu? Agora tem um sprayzinho aqui Se rolar um brilho extra Vocês já sabem o que aconteceu E aí aqui fala Que é um spray Pra fixar a maquiagem Que dá uma luminosidade Então Também vou testar Depois eu conto pra vocês E foi isso, gente Olha como foi a pessoa contida De farmácia Só compra isso Entendeu? A Libra tá cara A gente se contém Mas o Marcelo Mezou o olho Falou Caraca, você comprou todos os lenços Demaquilantes da farmácia? Você pôs isso Aí, gente O Marcelinho foi na Primark E no começo da viagem Um dos meus pijamas favoritos Da Primark Tinha rasgado Até mandei foto pra ele E falou Poxa, seu pijama favorito E eu falei Nossa, moço Dá uma olhada nos pijamas Pra mim, né? E ele me trouxe Dois pijamas de presente Eu amo os pijamas da Primark Eles têm um preço muito bom Aliás, que a minha parte favorita Da Primark É a de pijamas Dificilmente eu acho roupa assim Porque eu sou uma pessoa mais diferentona Eu gosto de coisas diferentes Então na Primark Eu acho tudo muito básico Mas pijama, gente Eu sempre trago Quando eu vou Eu trago pra Honey Trago pra mim Porque eles são realmente incríveis E tem um precinho muito bom Então ele me trouxe Esse aqui do Mickey Que é de calça comprida agora E é do jeito que eu gosto Porque eu detesto Pijama de manga comprida Eu gosto que ele seja de calça Mas eu prefiro que ele seja De manga curta E aí é o Mickey Deixa eu abrir, né, gente Ninguém merece ficar mostrando as coisas assim Pera aí Ó, custou 11 libras É um preço ok Pra um pijama E os pijamas duram muito, gente Os da Primark Esse que eu falei que rasgou Eu comprei quando eu fui com a Karen Pro mochilão Ou seja, o pijama tinha 5 anos Né Por uma coisa assim De 11 libras Tá ótimo Durou muito E aí Olha essa camiseta Eu tô muito apaixonado Nesse pijama Nesse pijama Já quero usar Aí é o Mickey Happy Sarcastic Shocked Sleepy Don't care Adorei Tiki Angry Confused E cheerful Muito bonitinho E aí ele trouxe este A calça aqui Adoro essas calças Bem loungezinhas Inclusive estou usando uma nessa vibe agora Adoro esses pijamas assim, gente Super levinhos Ótimos pra ficar em casa Meu uniforme de trabalho, né Acima de tudo E aí ele trouxe também Esse outro do Homer Que é curto Esse aqui é de verão Ó, então aqui está a camiseta Aí tem o Homer com o Donut Eu tinha um pijama do Homer Que eu comprei na Disney Mas ele já era E ele é bordado, gente É muito bom Por isso que eu falo que é barato Não tem nada melhor do que um bom Donut E aí a calça São vários A calça não, short São vários Homers E Donuts Olha que belazinha Eu amo pijamas Quer me ver feliz É me dar pijamas Obrigado, mamãe É mesmo as pijaminhas novas E aí, gente Tem a coisa final Que foi o meu presente da viagem Que o Marcelinho tentou fazer suspense Mas eu vou contar a história pra vocês A Drica Lembra que eu falei da Drica lá no começo? Me mandou Que quando o Marcelinho chegasse em Roma Pra eu avisar ela Que ela queria encontrar com ele Pra eu mandar um presente Daí eu falei Tá bom Vou avisar o Marcelinho Aí ela me mandou Comprei o seu presente E me mandou a foto Aí eu falei Mose É isso, isso, isso Aí o Marcelo falou Não acredito Eu falei Que que foi? Eu comprei isso ontem pra você Era o meu presente da viagem pra você Eu falei Cara, não é possível Tipo Ainda bem que a Drica conseguiu devolver Trocar o dela Porque Gente Não tinha condição de trazer Porque é uma coisa pesada Mas é uma coisa que eu queria muito Quem lembra quando eu fui fazer aquela aula lá no Itali Há muito tempo atrás? Então Eu quase comprei aquele dia Que é isso aqui, ó Uma máquina Na verdade não é máquina Tem um nome, sabe? Isso aqui é uma prensa de massa Cara, eu tô muito feliz Isso aqui você faz o macarrão É massa artesanal Aí tem a segunda peça Que é pra cortar, né? O talharinho, o espaguete Aí tem a segunda peça Que é pra cortar o talharinho O espaguete e tal Ou você pode fazer massa de lasanha Pode fazer massa fresca Precisa comprar aquela forminha do ravioli Enfim Eu preciso aprender a fazer, né? Eu fiz aquela aula lá no Itali Mas já tem um tempinho Vou fazer uns testes Quero fazer aqui com vocês, inclusive Mas, mano Eu fiquei muito feliz com isso Vocês não têm noção Da quantidade de coisa Que eu quero fazer nessa maquininha Vai ter muita massa Aguardem Vamos fazer receita de massa Eu espero que dê certo, né? Que eu saiba fazer Que eu consiga fazer Mas é que é tão negócio, né? É só praticar que dá certo Não tem desculpa A desculpa é Bora Pratica Faz E aí você vai acertando Mas se vocês quiserem um vídeo Da primeira vez que eu for usar Conta aqui embaixo Que pode ser que dê super certo Pode ser que fique uma bosta Enfim Conta aí Se vocês quiserem E eu fiquei muito Muito, 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 muito Muito feliz Eu tô muito feliz com isso aqui Vocês não têm noção Ai, vou fazer um monte de massa Bom, amores É isso Essas são as minhas compras Meus presentes Tem um monte de coisa legal Tô doido pra usar as maquiagens todas Confesso que foi um dos motivos De eu ter gravado logo Porque eu já quero usar Algumas coisinhas hoje Pra testar E depois eu faço um vídeo Lá no IGTV Mostrando E dando umas primeiras impressões Com vocês Combinado? Então é só me seguir lá no Instagram E em breve Vocês conferem o vídeo De compras do Marcelinho também Fechou? Um beijo E a gente se encontra amanhã Tchau Tchau Tchau